Chegando informações do Vasco da Gama nesta manhã, amanhã tem Vasco e Botafogo, o clássico sensacional em São Januário, onde o Vasco precisa da vitória e o Botafogo também, já que o Palmeiras alcançou o Botafogo. Vamos trazer alguns resultados da rodada aqui nesse perfil. Gente, olha, tenho novidades para você para o clássico de amanhã. E o Vasco deve apenas ter uma mudança para o clássico de amanhã. Eu vou trazer para você. É, mas nós dissemos que Marlon Gomes e Rossi poderiam ser relacionados, não é? Pois é, mas vamos trazer essas informações aqui também aqui nesse vídeo desta manhã. Vem para cá, segue a gente, compartilhe o vídeo. Como eu falei, o Vasco deve ter apenas uma mudança contra o Botafogo. Amanhã, às 19h, em São Januário, o Pablo Verrete, que cumpriu suspensão, volta ao time. Ué, mas você não disse que poderia ser relacionado o Rossi e o Marlon Gomes? Peraí, calma. Bom, a provável escalação deve ser Léo Jardim, Paulo Henrique, Maicon, Medel, Lucas Piton. Tem Zé Gabriel, Paulinho, Praxedes. Continua o Praxedes, né? Gabriel Peck, Eric, Marcos ou o Paie e o Verrete. Agora, olha só. Marlon Gomes e o Rossi seguem tratamento e ainda serão avaliados antes do clássico. Poderemos ter surpresa aí na escalação final, principalmente em relação ao Rossi. Mas, por enquanto, a tendência é que o Eric Marcos continue no time titular. Paie corre por fora. Além do Verrete, o volante Jair também fica disponível após cumprir suspensão. Agora eu vou trazer para vocês aqui alguns resultados e algumas partidas que interessam diretamente ao Vasco da Gama e quanto essa vitória de amanhã seria e será importante para o Vasco. Preste atenção. Um resultado bom aí. O Grêmio venceu o Bahia por 1x0, tá? Lá na Arena do Grêmio, gol do Luizito Soares. Resultado importante para o Vasco. O América Mineiro ficou no empate com o Atlético Mineiro. Também um resultado aí que pode ser bom. É bom para o Vasco. Olha, tá aí, olha. O Palmeiras venceu o Atlético Paranaense por 1x0 e colou no Botafogo. Por isso, o jogo de amanhã, o Botafogo também precisa da vitória. E o Vasco também vai ser um grande clássico. Olha aí. Hoje teremos às 16h Cruzeiro Internacional e esse jogo que interessa ao Vasco também. Coritiba e Goiás às 18h30. É, temos que olhar esse jogo. Segue a gente e comenta.